E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, eu sempre quis falar isso. Gente, seguinte, hoje eu tô aqui com o nosso cameraman, né? E ele vai me ajudar a trollar o Mike. Por quê? Porque aqui nesse canal, cês só vê o Mike trollando eu. E hoje quem vai trollar vai ser eu, vou dar o troco nele. Já avisei que vai dar merda isso. O Mike tá lá embaixo, eu chamei aqui o menino que trabalha aqui com ele, ajuda nas câmeras, e ele vai me ajudar a trollar. O que a gente vai fazer? Eu vou lá embaixo e vou ficar pedindo a opinião do biquíni. Eu separei uns biquínis aqui, vou trocar, e a gente vai ficar pedindo a opinião dele pra ver se ele vai ficar com vergonha, se ele vai se assustar, qual que vai ser a reação dele. Não sei se ele vai ficar surpreso ou não, porque eu nunca fiz isso aí pra ele, então vamos ver qual que vai ser a reação que ele vai ter. Não sei se ele vai ficar com vergonha, se ele vai ficar bravo, se ele vai ficar assustado, vamos ver o que vai acontecer aqui. E se vocês gostam de trollagem, gente, deixa aqui, ó, 50 mil likes que eu vou trazer outra trollagem aqui no canal do Mike, porque é legal trollar as pessoas no próprio canal, né? E galera, mais um assunto aqui que tem muita gente que fica mandando direct pra gente sobre parcerias. Então vai lá no Instagram da gente aí, só tá aparecendo aqui na tela, que por lá tem uma pessoa específica que vai responder e-mail direct. Então se você quer fechar uma parceria, chama a gente lá no Instagram que vai estar respondendo mais rápido. Então, ó, gente, os biquínis estão aqui, tem vários, vou separar cinco, enquanto isso o câmera vai lá, vai entrar atrás de algum pilar, de alguma parede que tem lá na sala, e vai ficar escondido. Enquanto aí eu pego os biquínis e desço lá e vamos ver qual que vai ser a reação do Mike. Gente, vocês viram que ele tá lá, então eu vou agora aqui, ó, nesse banheiro mesmo, colocar o primeiro biquíni e vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver qual que é a opinião dele, eu vou ser que ele fica escondidinho atrás do pilar. Tá. Vamos ver o que ele tá aqui, ó. Se você me ajuda. Vai dar um mergulho? Que mergulho não, não vou mergulhar. Pra gente gravar, aí você tem também de lado de um piquinho, sabe? Aí se você me ajuda, sei lá, dá muito opinião, tá? eu quero a minha opinião, você entende, você não entende o biquinho também? Ah, um pouquinho dá para entender, só que eu não sou especialista nesse assunto. É porque eu já estou um pouco enjoada, eu não sei, quero ver o que você acha. O que você quer? Ah, da opinião, se está bom, se não está, não sei, o que você acha. Esse? É, esse está bom, depois eu vou colocar um dos outros, você me acha? Olha... Parece uma cara, parece uma cara de... Não está ruim, mas também não está bom. Porque não está ruim, mas não está bom. Eu acho que tinha que combinar a parte de cima com a parte de baixo. Mas é um conjunto aqui. Ó, a parte de cima aqui é igual a parte de baixo. Não, e a parte de baixo deve ser um quadradinho. Mas aqui também tem, dá para ver. É, é um conjunto, está bom. Eu acho que está bom esse biquíni. Ele está bom. É bom? Não precisa jogar de força. Não, não, jamais. Ele está bom. Joga muito, está bom. É, não precisa. Tem que guardar de recordação. Isso é perfeito para uma bota. Aí tem que comprar, tem que comprar outra. Tem que guardar de recordação, porque a pessoa tem que comer velho. Essa época cabia de mim. Eu vou entrar na depressão, né? Pelo amor de Deus. Esse biquíni está bom. E aí? Eu acho que ele está um pouco empolgado, né, pela cara dele. E aí? Não, ajuda. Tá bom, vamos ver. Vamos ver o próximo. Vamos ver o que ele vai falar. Ele não está desconfiando, não, cara? Eu acho que não. Ele está assim, ai, ajuda. Eu acho que não, não sei. Vamos ver. Vamos ver o próximo. O que é isso? O que você quer fazer a cara deScreditação? O que você quer? Está assim, não tem nada. Esse não tem nada. Esse aqui é bom? Eu acho que é. Esse aqui é chamático, ele está na vontade. Deixa eu ver o que eu acho dele. Não sei se ele já está com o trato. Vai ter um zil. Vamos ver. Aqui? O que? Aqui, olha. Vou puxar para barrenha. é e 16 16 16 e 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